E aí família Mk, tranquilidade? Eu sou o Danilo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o mundo, cão! Bom família, hoje é um videozinho que a gente resolveu gravar, um mitos e verdades. Então por que esse videozinho de hoje? Porque a gente tem recebido muitos comentários, muitas perguntas na verdade, no Youtube, e que algumas nos assustam um pouco, não pela pergunta em si, mas por causa das lendas que são criadas a respeito de cães, algumas raças mais específicas como os Hots e os Pitbulls. Então a gente selecionou aqui 15 perguntas, que são as um pouco mais rotineiras para a gente, e a gente vai explicar dentro do nosso ponto de vista, e a gente vai responder vocês, dizendo se são mitos ou verdades, baseado na nossa experiência. Ok? Então para começar, vamos lá. Primeira afirmação, todo cão só aceita um dono. Isso é um mito. O que alguns cães fazem, é que eles identificam, dentro da família de humanos, aquele líder a qual o cão será mais submisso, tá? Mas ele respeita todos os donos. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho um contato mais próximo com o Thor e com o Zyron, partindo deles. Amo a minha matilha por igual, Mas o Thor e o Zyron, eles têm um contato mais próximo comigo. Com a Dani, é o Pulga e a Pandora. Mas se eu tiver que intervir, eles aceitam. Não existe um confronto. Então digamos assim, os cães, se equilibrados forem, E se essa família se portar de uma maneira correta, todos serão respeitados como líderes. Pode haver uma identificação maior entre o cão e um dono. Ok? Mas, como líderes, todos serão aceitos, se se portarem da maneira correta. Segunda afirmação, os HOTs não gostam de crianças. São perigosos para as crianças. Mito. O HOT Vale está entre as cinco raças mais indicadas para fazer companhia a crianças. Entre elas estão os pastores, os pitbulls, os labradores e... Não me recordo agora o quinto. O que acontece é que o HOT Vale é bruto. Brutalidade nada tem a ver com agressividade. Brutalidade é um animal, é uma pessoa muito forte, que não tem noção da sua força, e que ao se aproximar, ao brincar, por vezes, machuca, não de forma intencional. Terceira afirmação. Cães convivem bem com gatos. Verdade. Todo animal, independente de espécie ou raça, gosta de companhia. Para que isso aconteça de uma maneira saudável, segura e equilibrada, é necessária uma aproximação correta, uma socialização desde pequeno. Não adianta você pegar um cão treinado para guarda e botar um gato para conviver do lado. Botar um outro cachorro para conviver do lado. Vai haver agressividade. Agora, se você tem um cão que, desde pequeno, convive com outros animais de outras espécies, ou cães de outras raças, você vai ter, sim, um mini zoológico na sua casa bastante saudável e equilibrado. Para que vocês tenham uma ideia, eu tenho um colega que tem um ROT, um gato e uma calopsita. Sendo que a calopsita tem por hábito dormir sobre o HOT Vale. Ah, isso é um caso excepcional. Não. Isso é da natureza animal. Eles gostam de companhia. A excepcionalidade é essa agressividade que não é normal entre eles. Quarta afirmação. Para deixar meu ROT bravo, me falaram para cortar o rabo. Mito. Mentira, absurdo, ignorância, estupidez. É o mínimo que eu posso falar a respeito disso. Para vocês entenderem o meu ponto de vista, eu tenho dois vídeos. Um chamado Direitos e Deveres do Proprietário. E outro é, quer cortar o rabo, corte o seu. Caldectomia, que é o nome que se dá a essa intervenção do corte da calda, é crime prescrito em lei. Um dos males que você vai causar ao seu cão, cortando o rabo dele, é o desalinhamento da coluna cervical do animal, porque ele vai rebolar demais. Você vai tirar o centro de equilíbrio do animal e a possibilidade dele expressar os sentimentos dele. A gente tem um vídeo que vai ser lançado, que fala sobre o movimento de calda. Então, a caldectomia é crime. Cortar rabo não deixa nervoso, deixa o animal com sequelas, completamente diferente. Então, não façam isso. Graças a Deus, há algum tempo a gente já vem recebendo comentários. Poxa, Daniela, eu ia cortar, vi o seu vídeo e você me convenceu. Fico honrado e lisonjeado. Então, por favor, acreditem. Não cortem rabo de cão nenhum. Não cortem a orelha dos pitbulls. Não cortem as orelhas do dobermas. Isso são crimes. O padrão do animal não fala isso. Ok? Quinta afirmação. Os hotballers sofrem de amnésia momentânea e por isso atacam o dono. Mito. Não existe envasamento técnico, não existe envasamento científico, não existe envasamento neurológico. Cão nenhum sofre de amnésia, nem quando o cão está velho. Eventualmente existem esses ataquezinhos quando um cão está idoso, está com problema de visão ou por vezes está cego. E para manter a guarda da casa, ele ataca. E por vezes ele se confunde. Como, por exemplo, se eu sair, chegar de madrugada, fedendo a cigarro e a cerveja ou a outra bebida, coisa que eu não faço, pois eu não fumo e não bebo. Naturalmente, um cão que tenha cegueira ou um glaucoma desenvolvido, ele não vai conseguir perceber o meu odor original e ele vai me atacar. Mas não existe esse papinho de que o Rottweiler tem uma amnésia temporária a partir, acho que, do quinto ou sexto ano. Isso é mentira. Não existe envasamento científico. A próxima afirmação, o Rottweiler é considerado cão de companhia. Verdade. Tá bom? Todo cão de companhia, para ele ser considerado, são cães equilibrados, dóceis, fiéis e inteligentes. Os Rottweiler se enquadram em todos esses aspectos. Eles são ideais para crianças e para idosos. Quando a gente fala para idoso, a única dificuldade que você pode ter quando o cão se torna um adolescente e que quer brincar no passeio e puxa um pouquinho mais, é de realmente cansar este idoso. Mas, ah não, ele vai atacar o idoso por quê? Cachorro ataca por faixa etária? Isso não existe. O Rottweiler, sim, é considerado um cão de companhia. O Rottweiler não precisa de treino para realizar a guarda da casa e de pessoas. Verdade. Vou falar, já fui criticado em outro canal, mas eu vou repetir. Na minha experiência, na minha visão, lembrando, não sou o adestrador, sou o arquiteto. Por tudo que eu já vivenciei, eu nunca precisei de treinar nenhum cão meu para guarda pessoal ou patrimonial para que eles fizessem o trabalho deles. Infelizmente, e a gente tem alguns adestradores que fazem parte da família, eles já entenderam essa minha postura, infelizmente, existem um número de adestradores mal preparados que pegam os animais, treinam para a guarda usando de violência, sabe-se que não é esta a maneira correta do adestramento, e o cão acaba ficando extremamente agressivo com qualquer pessoa. Um cão, quando é treinado para a guarda, ele continua dócil, só que ele fica sob um comando. Se o dono lança o comando, ele faz a guarda. Se ele não lança o comando, o cão continua dócil. O grande problema é que nem todo adestrador tem um preparo para isso, e aí acontecem os acidentes. Mas eu posso afirmar a vocês, não é necessário treinar, mas se você não treina, você tem controle total sobre os seus cães, coisa que eu e Dani temos. Agora, se você quiser treinar, procurem adestradores conceituados, preparados, que fizeram cursos, e que tenham boas referências. Do contrário, você pode se tornar uma vítima. Outra pergunta, oitava, posso dar para o meu cão tudo o que eu como? Mentira! Muita gente se baseia nisso, dizendo que está ofertando ao seu cão uma coisa chamada AN, alimentação natural. Nós temos um vídeo gravado sobre isso no canal. A alimentação natural é um troço muito bacana, porém, existem limitações seríssimas na alimentação natural. Nem todo legume pode ser ofertado, nem toda verdura pode ser ofertada, nem toda fruta pode ser ofertada, nem todo cereal, nem todo grão, nem toda proteína pode ser ofertada. Para vocês terem uma ideia, uva mata cachorro, pão, pelo excesso de amido, batata, podem matar. Hortaliças que sejam usadas para tempero, como salsa, cebolinha, orégano, manjericão, fazem mal, pimenta, mata. Então, você tem que ter um cuidado muito grande. O sal de cozinha, esses temperos industrializados, aumentam a pressão cardíaca do cão e ele pode vir a óbito. Então, alimentação natural é uma coisa, ela precisa ser estudada, conversada com o seu veterinário, para que ele possa te orientar. no nosso vídeo alimentação natural, a gente fala de um blog que a gente estudou extraordinário. Se vocês quiserem, dê uma olhadinha no vídeo, façam uma pesquisa junto a esse blog, a matéria é muito legal. Eu vejo vantagens e desvantagens. Nossos cães permanecem na ração, mas se você quiser dar alimentos, sigam a orientação de profissionais da alimentação natural canina, para que vocês não intoxiquem em seus cães. Nona afirmação, o Rote é um cão frágil de saúde. Sim, verdade. O Rote Vale, apesar de ter aquela carapaça enorme, ele é muito frágil. Então, por isso, a importância de boa ração, boas vitaminas, todas prescritas por um veterinário, vacinação em dia, isso é muito importante. Do contrário, o seu Rote Vale realmente pode ser vitimado por qualquer bactéria, por qualquer vírus, de uma forma muito fácil. Décima, os Rotes e os Pitbos podem conviver com qualquer outra raça. Sim, eu já respondi lá em cima, os cães podem viver em harmonia entre raças distintas. Tudo vai depender da liderança do seu tutor, da maneira como eles são apresentados e dos limites que são dados para todos de forma igual. passeios e brincadeiras entre os cães sempre criarão laços de amizade e é a melhor ferramenta que a gente tem para trazer cães distintos para viver em uma armatilha harmoniosa. Décima, a primeira afirmação. É possível ter um cão gastando pouco. Mentira. Gastar pouco hoje vai ser sinal de, no futuro, problemas de saúde sérios. nós temos diversas rações no mercado classificadas como superprêmio, prêmio especial, prêmio e as populares. Os cães deveriam comer no mínimo prêmio especial. Existem rações que são fraquíssimas, elas parecem literalmente farelos que não trazem nutrientes. Vacinação não dá para economizar. Infelizmente as vacinas nacionais que são vendidas em agropecuárias não são certificadas. não existe um instituto que avalie a qualidade delas. Então, galera, é uma coisa que a gente já falou em outros vídeos. Quer ter um cão? Avalie se você vai poder dar ao seu cão o que ele merece para viver com dignidade. Gasta-se muito para se manter um cão com vida, com saúde e com qualidade. Mas gasta-se muito mais quando ele é internado e doente. Beleza? Décima, segunda afirmação. Mulher não pode criar um Rottweiler se ela mora sozinha. Mentira. Basta que esta mulher seja uma líder. Eu tenho total confiança que a Dani conduza cinco Rottweiler na minha ausência sem nenhum problema. Na verdade, a Dani é muito mais presente na vida dos Rottweiler do que eu. Porque eu viajo, passo 10, 15 dias fora de casa. Se ela não tivesse postura, às vezes ela está mais escorregadinha. Mas se ela não tivesse postura, ela não conseguiria. isso não é porque ela é mulher. Neste aspecto, homens e mulheres são iguais. Tudo depende de postura e liderança. Se você é a mãe, principalmente, conduz o seu cão da maneira como você conduz o seu filho ou sua filha. Se o seu filho não pode, o cão não pode. Por que com a sua filha você fala firme e com o seu cão você se desmancha? O mesmo acontece com os homens. Tem homem que acha que tem que bater, tem que gritar. Isso não demonstra liderança. Isso demonstra desequilíbrio. Aí o cão te obedece para não apanhar. Mas quando ele perceber que ele é mais forte do que você, o negócio vai ficar estreito. Mas mulher sim pode ser dona de um hotfile sem nenhum problema. 13. Idosos e crianças especiais podem conviver com hotes e pitbulls. Verdade. Existe um livro na internet, não sei se é Facebook, se é YouTube, sei lá onde é, que mostra um garoto nos Estados Unidos tendo um ataque de autismo. E ele é ao lado de um hotfile. Se vocês perceberem o cuidado do hotfile para proteger esta criança é de emocionar. Outros mostram um garoto, um bebezinho com síndrome de Down interagindo com um pitbull. A maneira respeitosa e cautelosa com esse pitbull se aproxima dessa criança é impressionante. Então o que eu falo? Primeiro de tudo, não existe raça perigosa. O que existe são donos despreparados para terem seus cães. Muita gente vai pela estética, pelo nome, pela fama e pela onda do momento. Então o que você tem que ter é liderança. O hotfile adora a criança, o pitfile adora a criança. Como eu falei lá em cima, o hotfile está entre os cinco, assim como os pitbulls. Então não tem o menor perigo. Esqueçam a raça. Lembrem, são cães. A raça é simplesmente uma denominação para classificar o cão e distinguir um do outro por características de comportamento e não de temperamento. Hotfile e pitbull não é agressivo por serem únicas exclusivamente hotfiles ou pitbulls. Eles se tornam agressivos porque tiveram donos despreparados. Nada mais. Décima quarta pergunta, afirmação, tenho que bater para educar meu cão. Mentira. Bater são maus tratos prescritos em lei, isso dá cadeia, isso dá perda do animal. Educar nunca foi esse nome de bater. Tá bom? Então assim, pense nos seus filhos. Seu filho te obedece porque você é um pai líder ou porque você bate e coage e intimida o seu filho? O cão é a mesma coisa. Ele pode apanhar agora que é pequeno e ficar com medo, mas se você for dono de um machin tibetano, de um bernizê, de um fila, de um dogo argentino, de um dog alemão, de um hotfile, de um pitbull, você bate quando ele é porfiliote? Quando ele crescer, irmão, e passar dos 50 quilos o bicho vai querer tirar as provas contigo. E aí vai ficar ruim. Tá bom? A agressividade não educa. Ela intimida. E medo é horrível. Por último, é besteira encher meu cão de vacinas. Mentira. Todo cão tem que ser vacinado, galera, pelo menos contra a rábica, tá? E com a múltipla, que protege da parvovirose e outras tantas. Existe uma vertente que ainda não tem embasamento científico e nem embasamento médico que diz que algumas doenças nós temos que permitir que o cão tenha para que ele crie anticorpos naturais. Por exemplo, giardia. Não vacinem seu cão contra giardia. Pneumonia, tosse, resfriado dos cães. Não vacinem. Leptospirose. Existe uma vertente. Eu sou adepto das vacinas. Minha filha foi vacinada contra catapora e graças a Deus nunca pegou. Eu não fui vacinado e peguei. O que é melhor? Criar anticorpos para uma doença que não me traz benefícios ou proteger desde pequena para que ela não seja vítima. Então, eu sigo a orientação do meu veterinário e é o que eu falo para vocês. Procurem um veterinário de confiança, renomado, ou que pelo menos tenha uma carreira já longa. Mas a vacinação é importante sim. Se você vai querer dar essas extras, giardia, pneumo, leishmaniose, que vai depender de região para região, é uma questão sua com o seu veterinário. Mas pelo menos a rábica e a múltipla é obrigatória sim. Bom, galera, essas foram as 15 perguntas, essas 15 afirmações mais tradicionalmente apresentadas no canal. Eu espero, dentro da minha experiência, da experiência da Dani, da nossa vivência com os cães, ter respondido vocês. Vocês não são obrigados a concordar com todas. Mas como eu falo, o canal é baseado na nossa experiência e eu não sou o dono da verdade. Beleza? Bom, turma, para encerrar o salve de hoje. Salve de hoje, vamos para o Jordan, ou Jordan, ambos, para o Maicon Santos e para a sua pite, Akira, lá de Juazeiro do Norte, no Ceará, para o Wagner Santana e para a Rote Pandora, para o Samuel Mendonça, para o Pé de Urso e o seu cachorrinho Marley, lá de Marília, no interior de São Paulo, e para o Erwin Tom Oliveira e seu Rote Apolo de Ribeiras do Pombal, na Bahia. Muito obrigado para vocês, é nosso carinho especial e para toda a família Munducão, muito obrigado pelo carinho e participação. Quem puder deixar aquele likezinho, a gente agradece, divulgar nas redes sociais, compartilhar com a galera, a gente fica muito honrado. Tá, obrigado por tudo, um beijão no coração de vocês, até uma próxima e eu fui. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri